O bagulho é o seguinte, eu estou aqui e o Jay também está ali, certo Jay? Certo, muito bom. Estamos no Minecraft, meu amigo, você pode ver que estamos no Minecraft, você pode ver? Bom, eu posso ver, eu posso ver no Minecraft. Podemos passar aqui pelo número 2. Então, aqui é o lado de fora, galera, eu vou pegar madeira aqui pra gente jogar. Ê, 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 vai, 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 vai. Não pode mais. Não pode, volte aqui, passe pra dentro. Vou colocar um espelho aí. Ok, estamos no mundo de Minecraft completamente normal. Mais normal impossível, onde tudo é extremamente normal. Não é? Oi, meu amigo, normalidade é o que se vê. Normal, né? Bora. Meu Deus do céu, meu pesadelo, menino, essa quantidade toda de Jotinha. Esse é meu pesadelo, gente, pelo amor de Deus. Então estamos, Jota, sabe onde nós estamos? Aonde? Em um labirinto. Você quer dizer que isso aqui é um labirinto? É um labirinto, Jota. Bora. Eu estou vivendo no passado. Jota, isso aqui é um labirinto. E a gente tem que passar esse labirinto. Passei, eu acho. Nossa, não sei como eu passei. Já passou. Jota, eu vou ficar aqui, eu vou ficar com a cabeça aqui pra ver se você me vê. E você consegue vir aqui. Espera aí, eu estou te vendo de um lado, de algum lugar. E eu estou me vendo também. Meu Deus, que bizarro. Eu me sinto observada, Jota. Muito observada. Cadê você, amigo? Jota? Eu estou passando, estou passando labirinto. Tá não, viu, meu filho? Tá não, olha. Quando eu passava, eu estava totalizada. Bom, eu vou ficar aqui esperando. Voltei, peraí. Jotinha. Duas horas já se passaram, o Jotinha não chegou até agora. Eu vou tirar ele desse loop infinito. No início. Ah, eu trouxe você, meu amigo. Eu fui pro início. Duas horas de passar. Tá tudo bem, Jotinha, tá tudo bem. Então, continuando mais à frente aqui, temos mais um desses labirintos. Como passamos por aqui? Será que é invisível? Será que a gente tem que pular na lava, velho? Descobre. É aí? É na lava? Ô, merda! Ô, merda! Merda! Oi, merda. Vamos começar simples. Ah, era pra gente morrer mesmo, tem razão. Tá, sempre soube, galera. Ah, meu Deus do... Oi, João! Oi! Tudo bom? Beleza? Vamos ver. João, meu Deus, oi! Caraca, meu. Que bizarro! Eu vou continuar. João? De repente tudo ficou maior, não foi? Meu Deus, foi. De repente tudo ficou maior, não foi? Meu Deus, volta pro início aqui, volta pro início aqui. Eu acho que é aqui, ó. Tem uma passagem aqui embaixo que a gente sobe uma escada. A gente tá maior, a gente tá menor ainda. Eu não sei mais, eu não sei. Que bizarro! Ah! Oi, Jotinha! Tô aqui, ó. Tô te vendo ali. Meu Deus do céu, um parkour aí? É um parkour mesmo. A gente tá pequenininho, né? Ok, a gente tá em cima. Antes a gente tava embaixo, agora a gente tá em cima. Cara, que bizarro! Ah, não sei o que tá acontecendo, velho. Nem eu. Pulando na folha. Não dá pra ficar um picotinho, hein? Tão um picotinho, hein? Tão diminuindo, amor. Tão diminuindo cada vez mais. Cada vez mais. A gente voltou ao normal? Não, olha isso, amor. Aqui, ó. Vai olhar. Ai, meu Deus! Meu Deus! Eu vou, hein? Eu vou, hein? E aí, Jê! É, meninas, eu vou dar o tapa, né? Voltar pra normal. Olha, tem um nether aqui. Ok, peraí, peraí, peraí. Tem um botão ali. Eu vi um botão. Aqui, aqui, ó. Ah, me deu um giro. É um elevador isso aqui? Isso é um elevador? Como é que é? Ah, não. Clica lá, clica lá. Abriu a porta aqui embaixo. Passei por uma porta, hein, João? Tô ficando maluca, tô ficando maluca. Eu vou te falar, tô ficando maluca. A porta fechou. Peraí, a porta fechou na tua cara e tu deu TP. Continuando, continuando. Isso te parece... Eu não quero gravar mais isso, não. Tirar uma roupa, volta. Vai na frente, vai na frente, vai na frente, que eu quero ver vocês lá. Meu Deus! Você tá grande ou tá pequeno? Como é que é? Tô grande. Eu tô pequena? Eu tô pequena? Sim. Meu Deus, eu vou. Peraí, volta, 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 volta. Voltei, 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 voltei. Fiquei. Tô aqui. Pronto, tirou um pinto, legal. Vou botar o contabininho, se quiser. Meu Deus, passei. Peraí, vai lá pra eu ver, então. Ah, tá. Parece que tá numa realidade diferente, meu. É loucura, né? Loucura. Mas a gente tá grandão, a gente tá gigante, a impressão minha. Tô muito grande. A gente tá grande, velho. Porque assim, não é muito desafio pra gente passar esse parkour aqui, hein. É fácil até. Calma aí, tô passando, hein. Cheguei! A gente tá fazendo várias vezes até ficar menor, mano. Quê? Mentira. É sério? Sim. A gente vai fazer isso aqui várias vezes. Muito sério. Dá pra pular nas tochas? Você tentou pular nas tochas, não foi? Não, não. Cara, então decora no labirinto quanto a gente pode decorar, né? Então no labirinto... Ah, devia onde eu botei minha bunda? No fogo. Eita, que a bunda pegando fogo, ele. Ih, meu Deus do céu. Ih, meu Deus do céu. Não é pra ir, não, é? Acho que é pra cá. Ai, meu Deus do céu. Você foi pra lá e saiu aqui. João, pera lá. Mara, o que é isso? Mara, ele tá menor ainda. Pera, pera aí, que eu tô tentando entender o que aconteceu aqui agora. Não, ainda não. Eu acho que é aqui que a gente tem que ir. É um passo, vá. É, não dá pra passar a gente muito grande ainda. Tem modo, tem modo. A gente tem que diminuir mais. Sim, mais uma vez. Cara, que bizarro. Cara, imagina botar os inscritos pra passar isso aqui. Meu Deus, eles vão ficar loucos. Eles vão ficar malucos. Vão passando, né? Vão passando. Ok, vamos continuar pelo labirinto. Será que eu vou ter que encostar em outro lugar e vai aparecer? Ó, encosta aqui. Mesmo canto, meu. Mesmo canto, ele tem que ficar menor ainda. Tá bom, então vamos encontrar um lugar pra encostar. É aqui, aqui, ó. É onde? Ali, ali. Ali atrás. Nossa, é verdade. Ok, encostei. Meu Deus, estamos menor? A gente tá menor ainda? Bem menor. Meu Deus, será que eu já posso passar aqui? Vamos passar, né? Minha cabeça tá explodindo, minha cabeça tá explodindo. A gente aumentou, estamos pequenos ainda. Meu Deus! Isso tá dando uma sensação muito louca. Eu tô batendo uma onda forte. Vou cair aqui embaixo. Jota, oi Jota. Cara, pra onde que a gente vai, velho? Eu tô correndo e seguindo o fluxo. Nada faz sentido na minha vida. É aí, é aí. Ai, meu Deus do céu! Talvez seja aqui, hein? Chegamos. Se a gente pular aqui, o que acontece? João! É infinito! João? João é infinito, meu Deus! Calma, tem que ir pro lado, mano. Tem que ir pro lado? Tá, peraí. Eu vou sair já. Ah, mas eu vou ter no início. Meu Deus, não volta. Acho que eu vim pro lugar certo. O que que aconteceu? Oi, João? Tô te vendo. Tô te vendo. Ai, tô aqui. Meu Deus, você vai sair aqui. Ok, vamos continuar, né? Vamos seguir pro lado de cá, né? Não sei mais se eu tô na parede, se eu tô no teto. Onde é que eu... João, eu vi a gente ali atrás. Passei. Se você pegar a porta errada, eu peguei a certa. Eu sei lá o que que é certo, o que que é errado. Como é que você sabe o que é certo e o que é errado, João? Eu não sei mais nada. Não tem mais como saber o que é o certo e o que é o errado. Nada faz mais sentido. Tô numa jaula. Acho que não é na jaula, não. Volta. Talvez seja na jaula. Calma, não pode ser na jaula. Pera, mas quando a gente vai pra jaula... Olha você ali! A porta atrás! Ai, meu Deus! Ai, pra mim ela fechar a porta. Ok, vamos continuar correndo. Correndo como se não houvesse amanhã, João. Uma hora tudo fará sentido. Corra como se não houvesse amanhã. Ok? O negócio ali embaixo. Eu voltei pro início? O que é isso? O que que eu fiz? O que que eu fiz? Fez merda. Fez merda a vida. Daí eu não sigo aqui, não. Eu vou seguir, eu vou seguir. Tô seguindo o fluxo. Seguei agora, cheguei agora. Voltando pro início. Tá aberto aqui. Ah, é? Tá aberto. Aí tá do outro lado, amor. Peraí, eu entrei de um lado e saí do outro. Socorro! What? A gente tá do lado certo? A gente fez alguma coisa certa nesse vídeo? Pra cá, amor, pra cá. É, é pra ir, é pra ir. Mas eu vim daí. Não faz sentido, eu vim daí, João. É aqui, é aqui, achou um botão. Vou abrir. É aí mesmo, clica aí. Ah, o ferro diminuiu ali. Volta, volta. O que que a gente tá fazendo, velho? O que que a gente tá fazendo, João? Pelo amor de Deus. Ok, tem o ferro, passei. Será que era aqui mesmo? Foi tudo uma mentira? Tudo que a gente viveu foi uma mentira? Não sei, a gente voltou pro início. Tudo que a gente viveu era uma mentira, João. Será que isso é verdade? O que é o real? O início era o final, o final era o início. Por quê? Por quê, velho? Não dá muito. João, eu tô com a ideia. Eu não sei se você vai gostar muito dessa ideia. A ideia. Mas eu tô a fim de deixar umas pessoas loucas. Eu acho que chegou a hora. Então aqui estamos inscritos, Jay. Aqui são eles. Vocês estão prontos para uma coisa que irá explodir a sua cabeça. O desafio. O desafio que irá explodir a sua cabeça. Aqui estou eu. Mas agora estou atrás de vocês. E às vezes eu estou na frente. E às vezes atrás. Vocês irão passar por uma série de desafios. Com a inteligência suprema. Para poderem vencer. Vão! Vão! Que isso? Meu Deus do céu, João. Não vai ir. O que é isso? Vamos embora, vamos embora, João. Vamos embora com eles. Que legal, galera. Meu Deus, o Arte voltou. A galera tá voltando. O pessoal tá indo. A galera voltando. Nem voltou. Voltou. Voltou, voltou. Voltou pro início. Voltou pro início? Passagem primeira, a galera tá passando, João. A galera tá passando. E vamos ver. Agora, agora. E agora, hein? Cara, tem que se jogar na lava e morrer. Tem que se jogar na lava e morrer. É, roubaram, roubaram. Que isso? É, manjaram. Sou tão frio. Joga ele, João. Não é, volta. Não é, não dá passar. Não dá passar, não dá passar. Não dá passar. Eu vou olhar a galera que morreu. Ok, eles estão passando aqui agora. Eles estão passando aqui agora. Ok, então a galera tá se perdendo aqui, João. A galera tá se perdendo. Tão tentando passar no negócio. É um sonho, tamanho do sonho. Olha ele lá ali, o sonho. Que confusão, parece um filme. João, eles passaram. Teve alguns que passaram aqui, ó. Meu Deus do céu, João. Olha lá, olha lá, olha lá. Meu Deus do céu. Tem a galera que tá passando. Tem a galera que tá perdida. Tem a galera que tá passando. Tem a galera que tá perdida. Tô vendo? Eu tô seguindo o camurão que tá passando, hein, João. A galera que tá passando. O camurão, o que que tá passando, João? O pessoal que tá pequenininho, tá passando. Tem uns grandão que fica lá embaixo também. O sonho passou, ficou grande. Passou pra próxima fase. Meu Deus, o sonho é muito bom. Olha o Gabriel, o sonho. Tô confuso aqui, nem que o tamanho eu tô, velho. Filho, vem aqui com essa galera aqui, ó. Vem com essa galera. Vem cá comigo. Olha isso, olha isso. Nossa, a galera tá muito perdida. Só passa na porta. Ninguém sabe o que vai passar na porta. O pessoal tá indo lá, apertando o botão e voltando. Passa na porta, gente. Vai, só é a porta. Tá perdido, velho. Meu Deus, o Léo passou. O Léo passou. Rafinha passou também. A galera conseguiu passar aqui, ó, João. O Léo tá gigantão passando. Olhando o Léo aqui, que ele tá bem disparado na frente, João. Olha isso aqui. E aí, galera, como é que tá? Gente. E aí, como é que tá, gente? É todo criativo. Ah, tá. E aí, gente, como é que tá com a situation? Ai, minha tênis acabou. Meu Deus do céu, a galera tá grande ali, o sonho tá mó pequenininho. Olha o sonho pequeno. Isso, olha. Ele parou, olhou pro CBQ. João, se vê meu sonho, João. Meu Deus do céu, a galera tá tentando passar aqui. O Arthur. Cara, muita gente vai falar. Tem uma boca aqui. Olha isso, velho. Cada vez que você vai passando, você vai ficando menor, hein? Cada vez que você vai passando, você vai ficando menor. Aí a galera tá passando aqui. O pessoal tá passando. Eu vou pra você ir embora. Como passa do nerd, a galera tá presa, meu. Ó, vai diminuindo. O sonho vai descer pela terceira vez aqui. Ele não percebeu que ele tá ficando pequeno? Ele percebeu. Acho que ele não percebeu, não. Tá pequeno. Agora sou eu, passei na porta ali. Eu também tô ficando pequeno. Eu tenho menores e maiores. Olha o tamanho da Haylala pro Coringa, velho. Olha o tamanho do gai pro Coringa. Encontraram, encontraram. Encontraram, João. Alguém encontrou. Os pequenos encontraram. Os pequenos encontraram. Só pra passar os pequenos, não. Tem que passar os pequenos. Tem que tá menor, tem que tá menor, hein? A galera entendeu agora, hein? Nossa, eles entenderam agora, velho. A gente foi mais rápido, hein? Foi mesmo, a gente foi ligeiro. O sonho vai encostar na parede, deixa eu ver. Encosta aí, sonho. Encosta aí, sonho. Pss, pss, pss. Encosta, encosta. 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 Tá menor, hein? Passar. O Gabri, você vai conseguir, Gabri. O Gabri passou, João. O Gabri passou. Finalmente, passou no buraquinho. Meu Deus, finalmente um passou no buraquinho. Vamos combinar, né? E aí, qual a sensação? Você é o único aqui, hein, Gabri? Você é o único aqui, Gabri. Vai, Gabri, vai, Gabri. Eu fui e você, viu, Gabri? Vai-se embora, vai. Ai, tô perdido já. Brasil, que que é isso? Estamos perdidos também, velho. Eu ando com o Pinhada, mas não perder. Eu tô andando com o Gabri aqui, ó. Lava ele, ó. Ele voltou, ele não foi no buraco. Ele é esperto, ele é esperto. Então, você viu pra cima, cara. Ele é esperto, eu acho que foi sem querer também. Oi, Gabri. Gabri, me ignorou, você viu? Foi embora. Caraca, me ignorou? Acho que ele não ouve o portal. Ah, é? Não dá pra ouvir pelo portal. Tá, eu vou voltar pra olhar a outra galera, peraí. Você chegou aqui só agora? Vai pra lá, vai pra lá. Siga o seu caminho. Deixa eu ver o Anks. Eu vou olhar outras galera. Vou olhar o Anks aqui. Anks, como é que você tá, Anks? Menino, você tá aqui ainda. Você tá no início, Anks. Para, o Gabri bordo não é capaz. Meu Deus. A galera tá presa aqui, João. Aqui atrás. Anks, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, Anks. Pule aqui, pule aqui. Tá perdido, vem. Vá cá, pra cá, pra cá. Passa, passa no buraco, Anks. Vá. Passa. No buraco, não. Não passa, não. Vá-se embora, Anks. Bom, Anks tá preso aqui. Vamos para o próximo. Boa sorte, viu Anks. Fato, não tava lá na frente. Mas que desgraça. Eu, hein. Bom, vou pro João, né? E aí, Gabri, tá tudo bem? Tudo certo. Tudo certo? Sandy, tá tudo bem também? Falando pro início, meu Deus. Bora, Fih. Eu confio em você, vá. Eu confio em você. Vamos, tá chegando. Quase live. Ele não pode seguir no portal, aí, que legal. Isso aqui foi fácil. Gente, vocês voltaram pro início. Gente, mas vocês voltaram pro início, gente. É, eu percebi isso aqui. Pegaram o lado errado, mano. Não é errado. Tem que fazer tudo de novo, gente. Vai-se embora. A galera tá muito perdida. A ideia menor, vocês ficam. Ele não pode, gente. Menor. Olha ali, ó. O Itznoob conseguiu, ó. Finalmente, ó, menino. Olha lá. Tá bom, hein. Tá bom, hein. Nossa, demorei. Passou agora só? Demorou, né, Itznoob? Demorou. Eu na areia, eu na areia. Eu na areia. Olha lá, olha lá. Eu pergunto. Dá o final disso aqui. É realmente o início? Nem me pergunta, que eu não sei. A galera tá muito perdida, velho. Vem ver esse camburão aqui. Ó, o camburão, o camburão. Você vai ficar caindo direto. Meu Deus. Jovem, velho. Eu tô vendo aqui, eu tô escutando. Meu Deus. E aí, galera? Eu sabia. Você baixa, você baixa, você baixa. Você consegue. Vai. Descobre. Ah, Itznoob, é inteligente. Olha o mundo girando, velho. Olha o mundo girando, meu Deus do céu. Olha o Luan, chegou aqui também de novo. Meu Deus do céu. Bom, galera, eu vou deixar o vídeo por aqui. Deixando os inscritos no loop infinito de labirinto. Vou dizer que eles não terminaram. Eu vou deixar eles aqui o dia inteiro. Tá? Eles girando nesse loop. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tenham gostado, tem seu like aí embaixo, que é muito bom no canal. Se inscreva se você não for inscrito, comenta que é muito importante. E vejo vocês em um próximo vídeo. Tchau! Tchau!